Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é apresentar, utilizando alguns exemplos, recursos para a construção do cenário de um jogo digital através do Facebook. Assim, serão apresentados alguns objetos usados para adicionar as imagens utilizadas no jogo, como o fundo de tela, obstáculos, elementos e personagens. Além disso, alguns exemplos de objetos necessários para organizar as imagens ou elementos dentro do cenário do jogo também serão demonstrados. Vamos construir um cenário de jogo na prática, mas só depois da vinheta. Continuando a nossa aula sobre a implementação de games em Fraser, a gente vai entrar na nossa pastinha games, na nossa conta do CompTube, onde dentro dessa pastinha games, eu criei um projetinho chamado INI. Esse projetinho foi criado na aula anterior, onde a gente simplesmente criou um projeto baseado no framework Phaser, utilizando o template oferecido pelo próprio Replit. Eu estou abrindo o projeto aqui, vou ampliar meu espaço de visão relativa ao código, e vamos partir aqui para o nosso código principal, que é o script.js. Aqui no script.js, a gente tem que inicialmente entender algumas coisas, e todas as referências que acontecem aqui no jogo, ou nessas funções aqui, elas estão utilizando o tempo todo esse termo DIS. Esse termo DIS representa um objeto, um auto-objeto, ou seja, uma referência a si mesmo. Mas, referente a qual objeto que a gente estaria falando? A gente está falando, na verdade, desse objeto aqui, o objeto game, tá? Porque toda essa configuração, todo esse método, todas as functions, preload, create, update, são passadas na configuração, ou seja, nesse... nessa variável de configuração, né? e tudo isso é passado na criação desse objeto game aqui. Então, quando a gente está usando a expressão DIS dentro de uma function, que representa algumas das ações importantes para a construção do jogo, a gente está referenciando ao objeto o objeto game, que é um objeto game criado a partir dessa classe phaser game, tá bom? Internamente possui várias outras propriedades e objetos internos. Então, o que a gente vai fazer inicialmente aqui? A gente vai ajustar um pouco a nossa tela. Então, a gente vai compreender o seguinte. Primeiro, eu vou executar o código aqui para a gente observar o que a gente tem até o momento. O objetivo da aula de hoje é mostrar como eu adiciono imagens e como eu posiciono elas na tela de forma que eu crie um cenário de jogo. Então, o que a gente tem até o momento? Eu vou ter que ampliar isso aqui para a gente visualizar melhor. Então, até o momento eu tenho essa situação. Eu tenho um espaço de jogo e tem um elemento ali que eu consigo controlar a sua movimentação. Além disso, esse elemento possui um valor gravitacional. Vocês observam que ele está o tempo todo caindo. E além disso, eu tenho aqui algumas informações iniciais. A gente vai retirar algumas dessas informações e vai aumentar um pouco esse espaço de jogo inicialmente. Eu vou adicionar vários elementos aqui, mas eu não vou tirar esse personagem, digamos assim, do jogo. Só vou fazer um redimensionamento do espaço do jogo. Vou tirar essas informações aqui. e vou manter esse elemento aqui por enquanto. Mais para frente a gente vai acabar tirando esse elemento daqui. Então, deixa eu voltar aqui no código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar para o valor zero aqui na questão gravitacional padrão do meu dos meus elementos físicos. Então, ele vai parar de ficar caindo lá o meu objeto. Em outras palavras. Outra coisa que eu vou fazer aqui é mudar o tamanho da minha tela. Eu vou trabalhar com 600 por 400. isso aqui é só para facilitar depois a localização. Ok? E vou adicionar um novo elemento aqui para que a minha tela de jogo fique centralizada. então eu vou usar uma propriedade auto center cujo o valor vai ser o seguinte phaser. ponto scale ponto center ponto ponto OK? Então, essa propriedade aqui vai fazer com que a minha tela fique centralizada. eu vou rodar novamente para a gente ver os efeitos efetivos dessa codificação. Vou atualizar aqui. A gente observou o que? E centralizou, né? e eu vou fazer o seguinte também, eu vou tirar essa parte escrita aqui inicial. A gente vai vir aqui nesse arquivo chamado index.html e vai simplesmente retirar esses dois comentários aqui porque isso aqui é um comentário do html especificamente. Então, eu vou tirar isso aqui daqui e essas informações que estão aparecendo aqui vão deixar de aparecer lá na nossa tela. Preciso atualizar. Pronto. Agora ele colocou centralizado e eu estou trabalhando com espaço de 600 por 400, tá? É o eixo x 600 por 400 no eixo y. Isso aqui é algo importante destacar inicialmente. Eu só mudei essa configuração para uma questão de orientação depois no posicionamento. Vocês podem observar que o meu elemento aqui parou de cair, né? ou seja, eu zerei a gravidade. Então, eu consigo movimentá-lo mas ele parou de cair. Ok? Então, esses seriam os ajustes iniciais que a gente faz na tela e a partir de agora a gente vai começar a trabalhar os elementos novos. quais são os elementos novos? Na verdade, a gente vai trazer algumas imagens o objetivo é colocar um fundo de tela mais interessante colocar uma espécie de chão colocar alguns blocos como que representam plataformas ou obstáculos e trazer para o para a tela alguns elementos que representem personagens do jogo. Então, vamos primeiro fazer o seguinte. Para apresentar qualquer imagem na tela eu preciso colocar elas dentro do meu projeto. no caso que a gente está usando esta pastinha assets para colocar as nossas imagens que vão estar sendo utilizadas no jogo. Então, eu tenho um conjunto de imagens que eu vou jogar para dentro da minha pastinha assets que são essas imagens aqui. Eu vou simplesmente arrastá-las para dentro da pastinha assets dessa forma. Então, agora as imagens estão lá disponíveis. Não estou utilizando ainda mas elas estão disponíveis para mim. Esse é o primeiro passo. Quando vocês assistirem esse vídeo essas imagens já vão estar disponíveis no GitHub da conta CupTube que vai estar descrita na descrição do vídeo. Então, não se preocupem com essas imagens. Vocês podem baixar essas imagens também para fazer a reprodução do vídeo. Voltando então para o arquivo scripts.js O que nós vamos fazer no primeiro momento? a gente precisa entender qual é a sequência de ações que a gente precisa realizar. Eu não vou mexer no código anterior. Eu simplesmente vou adicionar códigos novos. Vai ficar uma coisa um pouco desconexa mas eu não quero mexer no código anterior. Depois em aulas futuras a gente vai retirando vai limpando aquilo que veio no projeto do template. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte eu preciso carregar uma nova imagem. Qual é a imagem que a gente vai carregar? A gente quer carregar um fundo de tela. Então, eu vou usar esse mesmo comando aqui que é o comando this.load.email ou seja, ele carrega simplesmente manda carregar uma imagem das imagens que eu tenho disponíveis. O mais importante nesse momento ou nesse comando é observar o nome de referência que eu vou dar para essa imagem. Então, no caso anterior eu estava usando o player mas a minha ideia é referenciar o fundo de tela. Então, eu vou colocar aqui fundo e também o caminho para a imagem que vai ser assets barra no caso lá é sky.png Então, eu criei ou eu trouxe eu pré-carreguei essa imagem sky.png que está aqui na minha pastinha de assets e estou vinculando ela a palavrinha fundo para mim entender. Isso aqui na verdade não tem efeito visual nenhum inicialmente porque apesar de eu ter pré-carregado eu não criei esse elemento na tela então eu preciso fazer a criação desse elemento na tela que é o meu fundo de tela então eu vou dar um espaço maior aqui inclusive até vou colocar uma linha destacando um comentário para separar aquilo que tinha de antigo com o que tem de novo vou fazer isso aqui em cima também pegar essa linha de comando que eu acabei de colocar vou botar ela para para cima e aqui eu vou colocar esse comando novo e vou colocar esse comentário para a gente saber que daqui para baixo era algo que já existia então as modificações que eu vou fazer vão ser sempre acima dessa linha bom então eu pré-carreguei a imagem vocês observaram que o resultado visual não foi nenhum por quê? porque eu preciso criar essa imagem no meu cenário e eu faço isso na minha função create na minha function create ou no meu método create então eu vou usar aqui um comando referenciando ao jogo também ou seja usando this que adiciona uma imagem simplesmente adiciona uma imagem a o meu game então eu vou usar o objeto o método na verdade add image onde eu passo alguns parâmetros para esse método que são basicamente minha posição x e minha posição y da imagem que eu quero apresentar e qual é a imagem que eu quero apresentar a imagem fundo porque eu criei essa referência nominal anteriormente como é que eu sei quais são esses valores aqui esses valores na verdade o que a gente precisa entender é que é uma orientação que se baseia no meio da imagem ou seja qual é o ponto na minha tela no qual eu vou colocar minha imagem considerando o ponto central dela então aqui eu estou dizendo que a minha imagem vai ficar colocada no ponto onde x é 300 e y é 200 basicamente no meio da minha tela eu estou posicionando essa imagem mas isso vai causar algumas alguns efeitos diferentes dependendo do tamanho da imagem e da escala que ela está então isso vai ter que ser ajustado quando for construído o jogo mas o que a gente precisa entender é a posição que é colocada esta imagem então eu vou a partir de agora testar para ver se essa imagem agora de fato apareceu olha eu já consigo observar que ela já apareceu vamos ver aqui na minha tela geral então agora eu tenho um fundo de tela que é um céu então eu já coloquei um fundo de tela e é usando aquele comando addimage que foi utilizado para criar esse fundo de tela a próxima imagem que eu quero adicionar ela tem uma característica um pouquinho diferente ela tem uma característica de representar elementos que podem gerar colisão ou seja que o meu personagem ou que outras imagens possam ter problemas de colisão ocupação de espaço basicamente então nós vamos primeiro criar essa ou carregar essa imagem pré-carregar essa imagem então eu vou usar o mesmo comando this.load .image qual vai ser o nome que eu vou dar para essa imagem eu vou colocar o nome de obstáculo só para a gente ficar com essa ideia de possibilidade de ocupação de espaço e qual é a fonte para esse meu obstáculo assets é essa imagem aqui platform .png bom o que acontece de novo o fato de eu pré-carregar a imagem não vai ter efeito visual só vai ter efeito visual quando eu de fato criar essa imagem nessa phantom aqui então para isso a gente não vai simplesmente jogar a imagem lá por que porque eu preciso que essa imagem ela tenha características talvez não nessa aula a gente vai observar isso mas que ela a gente vai precisar observar isso em outras aulas ou seja essa imagem ela precisa ser adicionada de uma forma que ela respeite questões físicas respeito questões que permitam trabalhar colisões entre imagens entre elementos questões gravitacionais o que é diferente do fundo de tela que na verdade ele está lá paradão e ele não interage com nenhum outro elemento no jogo então o que a gente faz aqui eu vou criar aqui uma variável chamada platform e essa variável platform vai receber um objeto que tem essa relação física então é diferente da imagem de fundo e eu vou adicionar aqui um grupo estático de elementos o que significa isso isso significa a possibilidade que eu tenho de adicionar um mesmo elemento visual ou seja meu obstáculo várias vezes na tela isso é bastante comum em alguns jogos onde eu tenho que adicionar vários elementos visuais repetidamente em posições diferentes na minha tela então primeiro eu preciso criar um objeto que represente isso no caso aqui o nome vai ser platform mas eu preciso usar esse static group que é uma função um método que permite a partir desse momento a partir do momento que eu criei esta variável platform ou esse objeto platform eu possa aí sim aqui esse é o segundo passo aqui posicionar ou criar ele usa um objeto um método create criar vários elementos visuais baseados na mesma imagem original então nesse caso aqui o que eu estou querendo é criar uma espécie de chão então eu vou colocar aqui que o meu chão vai vai ser apresentado eu vou mostrar para vocês de uma forma diferente vou colocar aqui que ele vai ser mostrado no eixo x na posição 200 no eixo y na posição 200 e a imagem que eu vou utilizar aqui é o obstáculo e eu vou rodar para ver o que vai mostrar para vocês ela colocou no eixo x na posição 200 como o meu eixo x é 600 e é da esquerda para a direita 200 é mais ou menos aqui onde está a minha seta então ela colocou a imagem no eixo x bem no meio e no eixo y colocou em 200 que é também no meio porque o meu eixo y trabalha com 400 pixels ou com 400 pontos aqui então eu estou de cima para baixo trabalhando com 200 então ele colocou no meio aqui exatamente no meio da imagem o que é feito para botar lá no fundo ela é ampliada e colocada mais para baixo no eixo y e mais para o meio no eixo x é isso que acontece na prática então vamos voltar e modificar essa configuração lá ou seja eu coloquei a imagem mais para o centro e coloquei ela mais para baixo e com isso eu tenho uma espécie de chão além disso o que a gente faz é um set scale para aumentar o tamanho da escala da imagem então o resultado resultado que a gente tem é este ok então a gente vai agora posicionar esse mesmo elemento mais algumas vezes na tela criando uma ideia de obstáculos então eu vou simplesmente reapresentar esse elemento usando o mesmo objeto esse era o objetivo de criar esse objeto do tipo que é um static group então eu vou criar esse elemento e eu já vou colocar algumas posições específicas aqui para vocês vou botar na posição 50 150 e identificando como obstáculo vou executar e observar o resultado olha só já me apresentou esse elemento aqui na tela e vou criar mais uma vez só que posicionado num local diferente esse mesmo obstáculo aqui eu vou botar mais para direita a minha imagem e mais para baixo a minha imagem e a imagem é a mesma obstáculo não é só uma referência a imagem a gente sabe que isso acaba gerando um vínculo a um elemento então vou mandar executar e observar o resultado visual então aqui eu tenho os meus elementos de obstáculo posicionados da minha tela de jogo eu coloquei um fundo usei a mesma imagem uma escala maior adicionando um fundo e alguns obstáculos estão aqui posicionados mais acima criando uma ideia de ambiente de jogo ok bom o próximo elemento que eu quero adicionar na tela é um elemento que representa de fato ou comumente representa um personagem no jogo tá então primeiro eu vou fazer o pré-carregamento dessa imagem aqui no meu método perlúdio e eu vou chamar essa referência de personagem onde ele vai estar ele vai estar localizado nessa pastinha sets e o arquivo que a gente vai utilizar aqui é um arquivo chamado dude dude .png esse aqui não tem como errar na hora de escrever no outro caso lá eu esqueci um tzinho e ele teve um efeito visual inadequado ao esperar então pré-carreguei a imagem dude e agora eu vou apresentar ela na tela tá bom pra apresentar ela na tela eu vou criar um novo objeto que eu vou chamar de personagem tá só que a criação desse personagem ele vai ter uma característica diferente tá e vocês vão observar pelo resultado visual em vez de utilizar um grupo estático de elementos físicos eu vou utilizar um elemento chamado sprite o que é um sprite um sprite é um elemento que na verdade ele representa uma imagem mas na prática ele representa um conjunto de imagens que pode sofrer efeitos de uma animação então um sprite normalmente é um conjunto de imagens de um elemento no jogo que eu quero apresentar e que quando eu for implementar a animação desse elemento eu vou conseguir fazer movimentos ao meu objeto elemento então por enquanto o que a gente vai fazer é simplesmente apresentar isso para vocês verem o resultado então vou continuar criando um objeto físico porque esse personagem vai ter uma relação de ocupação de espaço com outros elementos como por exemplo os meus obstáculos só que em vez de adicionar um grupo estático que eu não quero repetir essa imagem em vários pontos da tela ao mesmo tempo eu vou adicionar aqui o que a gente chama de sprite certo e eu vou definir a posição que esse sprite vai ficar localizado posso definir outras coisas mas no momento eu vou definir apenas a posição que esse sprite está localizado e a gente vai observar o resultado então de certa forma de uma forma resumida o que eu apresentei para vocês até o momento é como colocar um fundo de tela como colocar alguns elementos que compõem o meu cenário como obstáculos chão essa noção de chão na verdade não é necessariamente um chão e também como eu adiciono comumente um personagem no meu jogo e normalmente eu crio ele através de um sprite eu vou rodar aqui vocês vão ver o que eu estou falando olha olha só o que aconteceu esse sprite esse dude .png na verdade ele representa vários movimentos do meu personagem e o que que eu preciso fazer além de simplesmente jogar isso aqui na tela eu preciso fazer um uma programação de animação para que por exemplo se eu andar para a direita ele use essas imagens aqui se eu andar para esquerda ele use essas imagens se ele pula qual imagem que ele vai utilizar quando estiver pulando ou seja qual conjunto de imagens do meu sprite como um todo vai ser utilizado em cada movimentação do meu personagem mas esse é o objetivo da nossa próxima aula hoje o objetivo era apenas mostrar como adicionar as imagens e como posicioná-las mas eu quis deixar essa questão do sprite de forma a deixar vocês curiosos para uma evolução do nosso jogo então na próxima aula nós vamos aprender a fazer esse objeto esse personagem do nosso jogo esse sprite se movimentar e utilizar das várias imagens desse sprite para dar uma ideia de movimentação de animação na imagem ok então o que eu vou fazer aqui para finalizar nossa aula eu vou publicar o que foi construído até o momento na verdade até o momento eu não havia publicado nada e agora eu vou criar um repositório no git do computube e vou disponibilizar para vocês o link na descrição abaixo então vou criar aqui conectar né com o gich hub então depois de conectado eu vou criar um vou criar uma pastinha lá que eu vou chamar de game inicial tá pessoal game inicial vai ser o nome do repositório lá no github eu vou deixar ele público tá então eu vou chamar ele de eu vou fazer um comentário aqui é o seguinte códigos do jogo exemplo inicial vou criar o repositório o que ele fez nesse momento aqui foi já criar minha essa versão já disponibilizar na verdade eu não preciso dar um commit porque eu precisaria fazer alguma modificação aqui apresentar esse commit se a gente quiser se a gente quiser ver os códigos a gente pode entrar no github então aqui já tem o repositório criado computube game inicial e aqui já está disponível para vocês podem baixar através dessa opção aqui os arquivos e os assets todos eles estão aqui então vocês podem vocês vão conseguir reproduzir toda essa aula aqui no replete desde que vocês consigam vocês acessem o repositório que vai estar na descrição do vídeo ok pessoal então o que eu tinha para hoje é isso muito obrigado pela atenção de vocês pelo tempo de vocês até uma próxima aula legal vocês gostaram do conteúdo então não esqueçam de se inscrever no canal dar seu like e deslike e voltar para conferir as outras aulas vale tchau